Olá, internauta do Recúncavo Notícia! A matéria especial desta semana nós vamos falar de cultura, literatura. E para isso nós vamos conversar com Alex Rabaioli, ele que é professor, escritor e acabou de lançar um livro, Muito Mais Que Um Jogo, no qual ele conta suas histórias do futebol, suas experiências vividas no mundo do futebol. Foi uma matéria muito legal, conversamos à vontade, trocamos um bate-papo muito legal. Vamos ouvir essa entrevista exclusiva para o Recúncavo Notícias. Alexandre Rabaioli, escritor, professor de educação física, escrevendo um livro que conta um pouco da sua história. E a nossa reportagem especial desta semana vem aqui para te ouvir, para você falar um pouquinho desse livro, Muito Mais Que Um Jogo. Fala para a gente, Alex. Boa tarde. Boa tarde, Gaia. A você, a todos os ouvintes, a todos os participantes, fãs do Recúncavo Notícias, muito obrigado pelo convite desde já. Eu fico lisonjeado, fico feliz pelo reconhecimento. Isso é muito importante para a cidade de Amargosa, muito importante para o esporte de Amargosa, muito importante para a educação de Amargosa. Falando um pouquinho do livro, Muito Mais Que Um Jogo, o livro surge a partir das minhas experiências dentro do esporte, enquanto jogador, enquanto educador. As experiências que eu tive no mundo do futebol em específico, elas extrapolam o jogo, por isso que é muito mais do que o jogo. Ela extrapola as questões táticas, as questões técnicas, e ela vai além. Ela nos traz lições aprendizadas. Aprender com os erros, respeitar o adversário, levantar após uma queda, refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, construir amizades. Todos esses valores, eles são vivenciados dentro do mundo do esporte. E eu achei importante a gente compartilhar essa experiência. O que é que o futebol mudou na sua vida, como pessoa ou como atleta? Que pergunta muito boa, meu amigo Gael. Na verdade, o esporte faz parte da minha vida desde muito novo. Desde lá dos campos, do cajueiro, que era muito conhecido na época, o campo da Urbizum, que nós tínhamos, desde as experiências na escola, a escola Monsenhor também no cajueiro, depois da escola agrotécnica. Diremos que o esporte faz parte da minha vida, desde muito novo. Tanto quanto pessoa, quanto profissional, visto que hoje eu trabalho e atuo na área de educação física. E o esporte, ele me ensinou muitos valores. Esses valores que eu falei agora há pouco, esses valores de refletir sobre as nossas tomadas de decisões no jogo, refletir sobre os processos de ensino, sobre o erro, sobre o acerto, sobre a experiência de compartilhar com outro o jogo, que a gente não vence só. Por mais que nós tenhamos habilidades específicas para determinadas modalidades, principalmente nos esportes coletivos, a gente demanda de um grupo, então esse aprendizado, desse trabalho em grupo, a construção de amizades é muito importante dentro do mundo do futebol. E esses foram os valores que eu consegui cultivar, né, dentro do mundo do esporte. Muito mais que um jogo, né, um tema abrangente, por sinal, maravilhoso, mas o que esse livro traz para os jovens que estão começando agora, os jovens que estão fora desse jogo, fora do esporte, fora do futebol, o que esse livro incentiva a esses jovens, né, Alex? É, só lendo um trechinho aqui do final do prefácio, construído pelo meu grande amigo e professor Tosta, né, este livro expõe a batalha da vida, onde o ser humano enfrenta um leviatã que personifica medos, dúvidas e obstáculos. Apesar da grandiosidade do monstro supracitado, é possível vencê-lo, desde que o ser humano, o atleta da vida, esteja munido de valores, como a amizade, o respeito e a humildade. Caro leitor, convido-te para a imersão na leitura que nos mostrará o quão esporte é poderoso na formação humana. O esporte é muito mais que um jogo. Este livro é muito mais que um livro de futebol, é um livro sobre o jogo da vida. A miúde, a nossa vida, sempre será muito mais que um jogo. Então, assim, é um prefácio que eu considero muito interessante para a gente poder pensar sobre essa questão da importância que esse livro traz para o jovem de Amargosa, para o jovem do Recôncavo, para o jovem da Bahia, do Nordeste, do Brasil e do mundo. É muito importante a gente entender que o esporte é uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta social para transformar a vida das pessoas, para torná-las pessoas melhores. Agora, é importante dizer que o esporte por si só não faz isso, Gaia. O esporte tem que estar acompanhado, né, de políticas públicas, de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, deve estar acompanhada de direitos sociais garantidos. Então, o esporte é uma dessas ferramentas que possibilitam o jovem alcançar voos, seja voos na vida pessoal, seja voos na vida profissional. E este livro é muito importante para os nossos jovens, no sentido deles compreenderem que o futebol, o esporte, é muito mais do que está ali dentro das quatro linhas. E é importante a gente refletir sobre esses aprendizados que perpassam a vida de todos nós. Qual o fato que marcou a sua vida, que você disse, não, essa tem que estar no meu livro? Embora você tenha escrevido sobre a sua vida, mas essa que você, essa marcou, eu vou destacar aqui no livro. Ah, são muitas experiências boas compartilhadas no livro. Acho que a vitória dos merengues em cima do São Cristóvão, estávamos perdendo de 3 a 1, e conseguimos empatar, faltando menos de 3 minutos para acabar o jogo, conseguimos ganhar nos pênaltis. A disputa do Campeonato Baiano pela seleção do Futsal de Santo Antônio de Jesus, uma experiência grandiosa. A participação na seleção de Amargosa, conquistando o título em São Miguel das Matas, vencendo a desconfiança do torcedor. A própria experiência no São Cristóvão, que você foi treinador em 2008, se eu não me engano, onde eu tinha 18 anos, e assim, foi uma experiência muito rica dentro da equipe do São Cristóvão. E outras experiências, que trazem a superação através do esporte, não desistir. O próprio exemplo do jogo dos merengues, um jogo praticamente perdido contra o São Cristóvão, conseguimos dar a volta por cima. A seleção, a ideia de se construir um projeto organizado, estratégico, franco com os jogadores. Então, todas essas experiências, e muitas outras, elas são lembradas por mim quando eu toco no livro muito mais que um jogo. Amigos, amigos que fizeram parte desse jogo da sua vida, quais desses você destaca no livro? Você me compromete, viu, Gaia? A primeira parte do livro, ele vem traçando, como os merengues conseguiram, há 12 anos, se manter no topo e a amargosa, não só no topo no sentido de ganhar títulos, mas no topo no sentido de conquistar o respeito das outras equipes, de respeitar as outras equipes, de construir um laço de amizades com outras pessoas, de criar vínculos, de ter inspirações em outros atletas da cidade. Então, eu trago atletas que foram importantes, trago o professor Tosta, o treinador, trago o meu amigo Juca, o capitão há 12 anos, nos merengues, trago o meu amigo El, grande pivô do nosso time, trago o meu amigo Eigue, grande jogador também, que começou conosco desde os tempos da agrotécnica, trago o Daniel, o vulgo Daniel Diabinho, que teve uma geração, teve uma influência muito boa em 2006 e 2007, no futsal de amargosa, meu grande amigo também, Tarcísio, ao qual nós formamos a dupla Ratá hoje, e assim, é uma pessoa que me ajudou muito nesse mundo do esporte, abrindo portas em outros locais, visto que ele tem essa influência. Então, esses são alguns das pessoas que estão nesse livro, sem contar com os meus ídolos do passado, Pique, Júnior Magrão, Márcio, Sorri, Léo Goleiro, Neto, e que fizeram parte da minha vida enquanto adolescente, eu ia para o estádio assistir esses atletas, então assim, são pessoas que hoje, são referências para mim no esporte de amargosa, são referências para mim, em relação à conduta, a seres humanos, e estão todos, em algum momento, sendo destacados no livro, muito mais que um jogo. Agradecimento especial? Agradecer a crença em Deus, eu acho, acho que a gente não consegue nada sem Deus, agradecer as pessoas, porque a gente não vence só, é muito importante dizer isso, o fruto do sucesso das pessoas é construído com alicerces, estamos sobre os ombros de gigantes, e eu agradeço de fato todas as pessoas que contribuíram com a minha formação, os meus professores da época da Monsenhor, da Escola Agrotécnica, da UFRB, da UFBA, ou da Unicel, que são instituições ao qual eu tive a minha formação, agradecer os meus alunos, os diversos espaços que eu pude passar, Almeida Sampaio, Pro Jovem, Escola de Norá, Escola Criação, Escola Sonho Meu, a FACEMP, que hoje também é o trabalho, Escola Santa Bernadette, que é o meu atual local de trabalho, então são espaços que me possibilitam aprender todos os dias, agradecer os amigos que eu já citei, agradecer as pessoas que de fato me deram oportunidade, agradecer as políticas públicas implementadas no Brasil a partir de 2012, que me deu a oportunidade de fazer a Universidade Federal na minha cidade, um curso que eu sempre tive um sonho de realizar, poder depois ir morar em Salvador, ganhar bolsa, ser assistido por políticas públicas, fazer um mestrado também na UFBA, então eu agradeço por estar sobre o ombro de gigantes, agradeço a minha família também, por sempre estar dando esse suporte, e dizer mais uma vez que a gente precisa sempre do outro, para que a gente possa alcançar o sucesso, o sucesso de uma pessoa, a construção desse livro, são frutos de muitas mãos, de muitos pés, e que fazem parte do meu sucesso. Valeu Alex, parabéns, parabéns por representar a Marcoso como escritor, de um belo livro. Te agradeço, Gaia, pela oportunidade, agradeço a cidade de Amargosa, visto que eu não sou amargosense, moro aqui desde muito novo, uma cidade que sempre me acolheu, todos que me conhecem sabem o carinho que eu tenho por Amargosa, o quanto eu defendo essa terra, uma terra hospitaleira, de pessoas boas, e é muito importante o seu trabalho, Gaia, porque a gente acaba divulgando o trabalho de pessoas da cidade. Nós temos profissionais aqui em Amargosa, de qualidade em todas as áreas, e é muito importante esse seu trabalho, para poder destacar de fato esses profissionais, e mostrar que a nossa terra tem valor, mostrar que a nossa terra tem pessoas comprometidas, com as várias áreas do conhecimento, entre educação, saúde, meio ambiente, esporte, e que seu trabalho possa continuar surtindo efeito. Obrigado a Reconcavo Notícias, obrigado a todos e um forte abraço. Se você gostou da matéria, se inscreve aí no nosso canal, deixe seu like, e até a próxima entrevista especial, aqui no Reconcavo Notícias. Reconcavo Notícias